Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha aqui no canal. Já quero começar esse vídeo hoje convidando você que chegou aqui agora e ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever aí embaixo e ativar também o sininho de notificações, porque toda semana tem uma aula nova aqui pra vocês. E a aula de hoje é esse tapete super fácil de ser confeccionado. Eu fiz o meu no fio 6, mas você pode tranquilamente fazer no fio 8, que dá super certo, tá bom? E eu escolhi essas cores, mas você pode usar aí a cor de sua preferência. Nosso tapete da aula de hoje ficou medindo 57 cm de largura e 71 cm de comprimento e pode dar uma diferença dependendo aí da tensão do seu ponto e o material que você vai usar também. Aqui na minha peça eu escolhi usar o Barroco Maxcolor da Círculo Fio 6, esse vermelho aqui a cor é 3501 e aqui nessa cor mais clara eu usei o Barroco Natural da Círculo Fio 6 e a cor é 0020. Você pode usar assim duas tonalidades como eu ou pode fazer tudo de uma cor só. É super fácil a confecção, tá? Lembrando que você pode também trabalhar no fio 8, que dá super certo. Aqui eu usei a agulha de crochê 3,5 mm, essa daqui da Círculo de Duas Pontas e vamos precisar também de uma tesoura para os arremates. E lembrando sempre que todos esses materiais vocês encontram com segurança e com facilidade lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal e é um site de total segurança. E o link do site sempre está passando aqui no rodapé do vídeo pra vocês e consta também na descrição do vídeo. Então, vamos lá iniciar a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, eu vou iniciar aqui o meu trabalho dando aqui a minha laçadinha inicial. E nós vamos fazer aqui um cordão de 34 correntinhas. Vou pedir pra vocês fazer essas correntinhas moderadamente, nem muito apertada e nem muito soltinha. Se você não conseguir trabalhar dessa forma, você pode usar uma agulha de numeração maior para fazer essas correntes iniciais e depois retoma o trabalho com a agulha que você vai fazer toda a sua peça, certo? Então, vamos lá. Fiz a laçadinha inicial e inicio. Vou fazer 34 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, uma, trinta e duas, trinta e três, trinta e quatro correntinhas trabalhadas. Fiz aqui o meu cordão inicial e já vou trazer a primeira dica pra você que quer fazer sua peça mais larga. Você vai acrescentar, a partir de agora, de quatro em quatro correntinhas. A cada quatro correntinhas acrescentadas, você vai ter um bloquinho desse aqui, ó, a mais aí na sua peça. Assim, você vai deixar a sua peça mais larga. Caso você queira diminuir a largura, você tira quatro correntinhas daqui e segue o passo a passo normalmente. Então, a cada quatro correntinhas acrescentadas, um bloquinho desse aqui de três pontos altos a mais aí no seu trabalho. Feito isso, acrescentou ou não, nós vamos laçar o fio e vamos deixar aqui cinco correntes sem trabalhar. Não conta a laçadinha da agulha, conta as que já foram trabalhadas. Uma, duas, três, quatro, cinco, vem na sexta correntinha, lacei o fio, pego só nessa alcinha de cima, um pontinho alto. Então, eu fiz aqui, ó, um bloquinho vazio. Três correntinhas faz a vez de um ponto alto, uma de intervalo aqui em cima e uma de intervalo aqui embaixo. Cinco correntinhas que deixamos. Tem um ponto alto, laço o fio, vem na próxima correntinha, meu segundo ponto alto. Laço o fio, vem na próxima correntinha, meu terceiro ponto alto. Então, eu já fiz aqui um bloquinho de três pontos altos e será essa a nossa repetição. Um bloquinho vazio, um bloquinho cheio, um vazio, um cheio. Faço uma correntinha de intervalo, pulo uma correntinha de base e na próxima um ponto alto. Reparem que eu já fiz um bloquinho vazio. Agora, eu faço o cheio e esse aqui já é o primeiro. São três, tá? Vem na próxima correntinha o segundo e na próxima o terceiro. Fiz um bloquinho cheio, já é o segundo. Uma corrente, pulo uma correntinha de base e no próximo um ponto alto. Na próxima o segundo e na próxima o terceiro. Então, eu já tenho aqui, olha, três bloquinhos cheios. Bloquinho vazio, bloquinho cheio, bloquinho vazio, bloquinho cheio, bloquinho vazio e bloquinho cheio. Só isso, tá, gente? Até o final. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo um ponto alto, que já é o primeiro do meu bloquinho cheio. Na próxima correntinha o segundo e na próxima o terceiro. Já estou quase chegando aqui no final do meu cordão, vou adiantar e já volto aqui com vocês. Já estou finalizando aqui, estou com um total de sete bloquinhos cheios. Olha só, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Me restaram aqui duas correntinhas. Eu faço uma corrente, pulo uma e na última argolinha eu faço um ponto alto. Ficando com um bloquinho vazio, exatamente como nós iniciamos o nosso trabalho. Certo? Nossa próxima carreira agora, gente, eu vou subir duas correntinhas que faz a vez de um ponto alto. Porque o trabalho segue mais retinho aqui na lateral, quando a gente sobe apenas duas correntinhas. Tá bom? Então, é uma dica aí. Eu uso muito dessa forma e gosto de passar pra vocês. Então, subi duas correntinhas que faz a vez de um ponto alto, viro o meu trabalho. Laço o fio, venho nesse intervalinho de uma correntinha e faço um ponto alto. Aqui no bloquinho de três pontos da carreira anterior, no primeiro, eu faço um ponto alto. Então, eu já tenho aqui um bloquinho cheio. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. No intervalo de correntinha, um ponto alto. Já é o segundo. E no bloquinho de três pontos da carreira anterior, no primeiro, um ponto alto. Então, eu já fiz aqui meu segundo bloquinho de três pontos altos, e essa será a nossa repetição. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. No intervalo de correntinhas, um ponto alto. E aqui no bloquinho de três pontos, sobre o primeiro, um ponto alto. Mais uma vez. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. No intervalo de correntinhas, o segundo. E aqui, sobre o bloquinho de três pontos altos, no primeiro, o terceiro ponto. Certo? Ficando assim, uma corrente e repete até o final. Nesse último bloquinho, eu volto com vocês. Já estou finalizando aqui a carreira. Bloquinho de três pontos altos, uma correntinha. Pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Agora, me restou aqui apenas aquele bloquinho vazio. Eu laço o fio, venho aqui dentro, um ponto alto, já é o segundo. E o terceiro ponto alto, eu faço bem aqui no pezinho, olha, da quarta correntinha. Pois eu subi cinco aqui no início. Então, você conta uma, duas, três, quatro. Uma foi aonde você fez esse ponto, tá? Então, bem no pezinho da quarta correntinha, meu terceiro ponto alto. Pra seguir bem retinho aqui o nosso trabalho, olha só. Reparem que nesta segunda carreira, nós ficamos com oito bloquinhos vazios. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na primeira, foram sete. Então, é sempre assim, sete, oito, sete, oito, tá? Porque na carreira que tem bloquinho vazio no início, a gente fica com menos bloquinho cheio. E na carreira que tem bloquinho cheio no início, a gente fica com mais bloquinho cheio. Então, será sempre assim também, vocês observem. Aqui na lateral, se na carreira anterior for bloquinho vazio no início, na próxima, bloquinho cheio. E na próxima, bloquinho vazio, tá? Sempre que for iniciar com bloquinho vazio, nós vamos subir quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. Três equivalente a um ponto alto e uma correntinha de intervalo. Nessa parte, eu prefiro fazer três que faz a vez de um ponto alto. Viro o trabalho, laço o fio. Aqui no bloquinho de três pontos, eu venho nesse último, um ponto alto. Isso, olha como que fica igualzinho lá a primeira carreira. Laço o fio, venho no intervalo, meu segundo ponto alto. E o terceiro eu faço sobre o primeiro ponto do bloquinho. Dessa forma. E seguimos a nossa repetição. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. No intervalo, um ponto alto. E o terceiro sobre o primeiro ponto do bloquinho da carreira anterior. Dessa forma aqui. Super fácil, né, gente? Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um pontinho alto. No intervalo, um ponto alto, já é o segundo. E o terceiro sobre o primeiro aqui do meu bloquinho da carreira anterior. Vou seguir essa repetição e aqui no final eu volto com vocês. Estou finalizando mais uma carreira. Estou fazendo aqui um bloquinho cheio, dois pontos altos. E o terceiro sobre o primeiro do bloquinho da carreira anterior. Uma corrente, me restou dois pontos. Eu pulo um e venho aqui sobre a segunda correntinha que eu subi, lembra? No início, um pontinho alto. Então, eu fico com um bloquinho vazio aqui no final. Olha só. Exatamente igual iniciamos. Então, será essas nossas repetições, tá, gente? Reparem sempre aqui no início. Bloquinho vazio, bloquinho cheio. Bloquinho vazio, agora é bloquinho cheio. Pra iniciar a carreira de bloquinho cheio, eu subo duas correntes, altura de um ponto alto, viro. Preencho já esse espaço com o meu segundo ponto alto. E o terceiro sobre o primeiro do bloquinho da carreira anterior. Um bloquinho de três pontos altos. E começa a nossa sequência. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo, um alto. No espaço, o segundo ponto alto. O terceiro, sempre sobre o primeiro do bloquinho da carreira anterior. Dessa forma. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um alto. No espaço, o segundo. E o terceiro sobre o primeiro do bloquinho da carreira anterior. Finalizando aqui mais uma carreira, venho ressaltar com vocês que sempre você vai finalizar a carreira exatamente como você iniciou. Se iniciou com o bloquinho cheio, vai finalizar com o bloquinho cheio. Se iniciou com o bloquinho vazio, vai finalizar com o bloquinho vazio, tá? Estou finalizando aqui, uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. No espaço aqui de correntinhas, que já é o meu último espacinho, o meu segundo ponto alto. E aqui, ó, uma, duas, três. Pois eu subi quatro lá no início, quando é bloquinho vazio, tá? Então, na terceira, um ponto alto. Dessa forma. Quando é bloquinho vazio, eu subo quatro correntes. Ou seja, uma você deixa de intervalo. E as outras três faz a vez de um ponto. Por isso que agora eu peguei com ponto alto na terceira. Tá bom, gente? Então, agora é só seguir esse padrão. Sempre uma carreira com sete bloquinhos, uma carreira com oito. Uma com sete, uma com oito. Agora, vai iniciar a carreira que é bloquinho vazio aqui no início, olha só. Vazio, cheio, vazio, cheio, vazio. Quatro correntes. Uma, duas, três, que faz a vez de um ponto alto. E a quarta, que é o intervalo. Vira, pula um ponto no próximo, um alto. Já ficou com o bloquinho vazio. Preenche o espaço com o segundo ponto. E o terceiro sobre o primeiro do bloquinho anterior. Uma corrente e segue a repetição. Aí, qualquer coisa, é só você voltar o vídeo pra ver como que eu fiz essas quatro carreiras juntinho com vocês. E ir repetindo. Eu vou adiantar a minha peça, ver quantas carreiras eu vou trabalhar. E já volto trazendo mais dicas aí pra vocês. Bom, pessoal, já adiantei aqui a minha peça. Eu trabalhei um total de 27 carreiras. E já quero trazer algumas dicas pra vocês. Caso você queira o seu tapete mais comprido, você pode adiantar mais carreiras aí, tá? Você pode acrescentar mais carreiras. Assim, a sua peça vai ficar maior que a minha, com outra medida. Uma outra dica muito importante, caso você for acrescentar... A última carreira, quando a gente for começar a trabalhar em volta do nosso tapete, tem que ser assim, ó. Com o bloquinho vazio no início e com o bloquinho vazio no final. Assim como nós iniciamos o nosso trabalho. Bloquinho vazio no início e bloquinho vazio no final, certo? Porque senão não dá certo da gente fazer leques aqui nos cantinhos. Então, se você for acrescentar a próxima carreira, aqui já seria bloquinho cheio e aqui também. Você teria que fazer mais uma carreira pra ficar certo com bloquinhos vazios, tá bom? Então, só essas dicas aí, você pode acrescentar e tem que finalizar dessa forma. Agora, a gente vai começar a trabalhar em volta dessa base, tá bom? Então, finalizando aqui, ó, fiz meu último ponto alto. Deixa eu desmanchar aqui pra vocês verem. Fiz aqui meu bloquinho, uma correntinha e um pontinho alto sobre a segunda correntinha. Aquela mesma repetição que viemos trabalhando. Fiquei com o bloquinho vazio. Daqui, eu já vou subir aqui, ó, três correntes, altura de um ponto alto. Aqui dentro, eu vou trabalhar um leque. Eu laço o fio, volto no mesmo espaço, faço mais dois pontos altos, já tenho um total de três. Duas correntes e mais três pontos altos no mesmo espaço. Um, dois e três. Então, nos quatro cantos eu vou ter esse leque, por isso que tem que deixar bloquinho vazio, certo? Uma corrente e sigo trabalhando bloquinhos agora. Sempre pulando uma carreira e vindo aonde eu tenho um espaço e fazendo bloquinho de três pontos altos. Dois e três. Uma corrente, pula, o bloquinho cheio vem no espaço, três pontos altos. Só isso, tá, gente? É bem fácil e você vai ver como que o seu trabalho fica bem firminho. Sempre com uma correntinha. Uma corrente, vem no próximo espacinho, bloquinho de três pontos altos. Chegando lá no cantinho, eu volto com vocês que vamos trabalhar outro leque. Bom, pessoal, já cheguei aqui no outro canto, olha, vim trabalhando sempre bloquinhos de três pontos altos com uma correntinha de intervalo. Tenho uma correntinha e já cheguei no meu outro cantinho. Então, aqui no canto, gente, nos quatro cantos sempre vai ser leque. Um, dois, três pontos altos. Duas correntes e mais três pontos altos no mesmo espaço. Então, essa base aqui é uma base super fácil, aonde você pode ter um tapetinho aí quadrado, retangular que seja, sem ficar aquele tapetinho torto. Então, eu quis trazer esse passo a passo pra vocês, tá bom? Pra você fazer ele retangular, você tem que fazer essa base bem mais comprida, né? Pra fazer mais quadradinho, mais estreito, até desse tamanho. Aí, o tamanho dessa base aqui influencia bastante no formato do seu tapete. Uma corrente e nos espacinhos, bloquinho de três pontos altos. E seguimos assim agora por toda a volta. Uma corrente e bloquinho de três pontos altos. Quando chegar aqui no outro cantinho, faça o leque e assim por diante. Vou dar a volta na minha peça e já venho finalizando aqui com vocês. Bom, pessoal, já estou finalizando, já dei toda a volta. Vim mostrar pra vocês como que tá, olha. Bem retinho a peça, tá? Fica bem bacana. Aqui estou no penúltimo bloquinho. Uma corrente, meu último espaço, meu último bloquinho. Três pontos altos. E pra finalizar agora, nós vamos fazer a finalização um pouco diferente. Pra gente não precisar caminhar toda vez que chegar aqui, ó. Finalizar e caminhar até o intervalo do leque, tá? Pra não precisar fazer isso, nós vamos finalizar assim. Laça o fio, venho aqui na terceira correntinha onde nós iniciamos e aonde iríamos finalizar. Lacei, venho aqui na terceira correntinha, busco meu fio, fiquei com três cordinhas na agulha. Laço, passo por dentro de todo mundo junto. Assim, eu já fico aqui, ó, nesse intervalo. Ficando aqui no intervalo, eu já subo uma, duas, três correntes. Se preferir, pode subir duas, tá? Que faz a vez de um pontinho alto, pra ficar bem curtinho aqui. A altura de um ponto alto, volto no mesmo intervalo, o segundo. No mesmo intervalo, o terceiro. Que aqui seria bloquinho de três pontos altos. Uma corrente e leque dentro de leque. Quando for finalizar essa carreira, vai fazer o mesmo procedimento. Então, aqui no intervalo, leque dentro de leque. Ou seja, nos quatro cantos, sempre serão três pontos altos. Dois, dois e três. Duas correntes e mais três pontos altos no mesmo intervalo. Leque dentro de leque. Dessa forma. Olha como que já vamos construindo. Já tem o bloquinho e leque dentro de leque. Uma corrente, nos espaços bloquinho de três pontos altos, sempre um, dois e três. Uma corrente e sigo o mesmo padrão. Bloquinho de três pontos altos. Só nos quatro cantos serão leque dentro de leque, como acabamos de fazer aqui. Eu vou finalizar mais essa carreira aqui, juntinho com vocês, pra mostrar novamente a finalização, tá? Bom, pessoal, estou finalizando aqui mais uma carreira. Estou no meu último bloquinho. Um ponto alto, no mesmo intervalo, o segundo e o terceiro. Eu vim mostrar pra vocês essa finalização novamente. Ao invés da gente fazer uma correntinha e finalizar aqui com um ponto baixíssimo, sempre nós vamos laçar o fio, vim aqui onde eu subi as três correntes, entrar com a agulha, buscar o fio. Fiquei com três cordinhas aqui na agulha. Agora sim, eu laço e passo por dentro de todo mundo junto. Assim, eu já fico aqui no intervalo. Subo três correntes, ou duas, se você preferir. Laço no mesmo intervalo o segundo e o terceiro ponto. Assim, eu já fiz aqui, ó, meu primeiro bloquinho da próxima carreira. Uma correntinha e continuo a mesma repetição. Nos intervalos, sempre bloquinho de três pontos altos. E nos quatro cantos, seguimos com os nossos leques. Uma corrente, chegou no canto, eu faço leque dentro de leque. E quando for trocar a cor, eu venho aqui dando mais dicas pra vocês, tá? Agora, é só repetição. Vocês podem trabalhar por quantas carreiras desejar, deixando o seu tapete mais largo e mais comprido também. Eu vou adiantar aqui minha peça seguindo esse padrão e já volto trazendo mais dicas aqui pra vocês, tá? Bom, pessoal, aqui eu já adiantei bastante a minha peça. Eu vim mostrar pra vocês como que eu faço a troca de cor. E a troca de cor é opcional, você pode também estar fazendo seu tapete aí tudo de uma cor só, tá? Aqui, ó, desde a primeira carreirinha de leque aqui nos cantos, eu trabalhei uma, duas, três carreiras na cor vermelha. Troquei a cor, trabalhei três carreiras na cor cru. Troquei novamente e agora eu já estou completando a quarta carreira na cor vermelha novamente. Estou aqui no meu último bloquinho de três pontos altos. Aí, agora eu faço uma corrente pra me finalizar aqui e cortar o fio. Mas, geralmente, eu estou fazendo daquela forma que eu expliquei pra vocês, laçando o fio, vindo aqui, ó, onde eu estou iniciando a carreira. Ou seja, na terceira correntinha, puxo, fico com três cordinhas, puxo todo mundo junto e já fico no meio pra dar início a próxima carreira. Mas, agora, como eu vou cortar o fio e trocar a cor, eu faço uma corrente. Venho na terceira correntinha ou na segunda, se você estiver subindo duas, ponto baixíssimo. Aí, sim, eu posso cortar aqui o fio e fazer a troca de cor. Corto, deixo uma sobrinha, dou um nozinho. Aperto bem. Eu passo esse fio aqui, ó, para o próximo ponto, trago ele aqui pra frente e levo ele novamente lá para a parte de trás no próximo ponto. Estando lá na parte de trás, eu vou engatar aqui, ó, a minha próxima cor, tá? Que no caso vai ser o cru novamente, eu vou ver se eu faço umas duas ou três carreiras, tá? Ainda não sei. Aí, eu venho aqui, eu posso vir no próximo ou já no intervalo do leque, aí fica a seu critério. Então, eu vou vir aqui, ó, como eu arrematei aqui, eu já prendo aqui pra ficar bem forte. Nesse intervalinho, dou um nozinho bem forte e já vou arrematando esse fio. Entro no mesmo espaço, subo duas ou três correntes, uma, duas, três. Altura de um ponto alto e sigo trabalhando normalmente meus bloquinhos de três pontos altos. Olha, faço mais dois pontos, já concluí um bloquinho. Uma corrente, próximo espaço, bloquinho de três pontos altos e sigo assim. E nos quatro cantos, sempre a gente vai manter o nosso leque de três pontos altos, duas correntes e três pontos altos, tá? Exatamente assim, nos quatro cantos. Então, agora eu sigo trabalhando por mais algumas carreiras, depois eu troco novamente e volto com a cor vermelha. Então, é super fácil, gente, e essa base aqui, ó, dá uma estrutura no seu tapete pra que ele fique bem quadradinho, bem certinho. Então, eu vou trabalhar mais algumas carreiras e volto com vocês pra gente finalizar com o acabamento. Bom, pessoal, já adiantei aqui mais carreiras. Depois que eu troquei a cor aqui, ó, que eu coloquei na cor cru e mostrei pra vocês a troca de cor... Eu fiz mais três carreiras nessa cor, seguindo o mesmo padrão, tá, gente? A mesma repetição. Troquei novamente e fiz uma carreirinha, olha, na cor vermelha. E agora, eu já vou finalizar, já fiz alguns pontinhos pra mostrar pra vocês como que fica na mesma cor. Mas, se você quiser maior o seu tapete, aí é só você seguir esse mesmo padrão por mais carreiras. E já dei a dica também logo de início, que você pode fazer até uma passadeira, se preferir, fazendo essa base aqui, ó, mais comprida. E se quiser o seu tapete mais largo, é só você acrescentar as correntinhas iniciais da base, sempre de quatro em quatro, como eu expliquei lá no início também. Então, você pode fazer esse tapete em várias medidas aí, seguindo as regrinhas que eu passei pra vocês. E aqui, eu vou fazer esse acabamento na cor cru, pra dar um destaque aqui na minha peça. Mas, caso você queira fazer no vermelho também, olha, ou na cor escolhida, fica bacana também. Então, aqui eu deixei pra vocês verem como que fica no vermelho, olha. Agora, eu vou desmanchar e vou mostrar como que eu fiz, e eu vou fazer na cor cru. Mas, se você tem mais experiência aí no crochê, você pode fazer outro bico de acabamento, que você pode adaptar nessa peça também, tá? Então, eu vou desmanchar aqui, até onde eu finalizei, olha, meu último bloquinho aqui. Deixa eu desmanchar ele todo. Três pontos altos, uma correntinha, e finalizei aqui, olha, na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Caso você for fazer na mesma cor, é só você vir aqui no próximo ponto, olha, já fazer um ponto baixo e fazer o ponto picô. Três correntes, vem nas duas cordinhas do ponto baixo e prende com ponto baixo. Prendeu com ponto baixo, já laço o fio, vem aqui no grupinho da carreira anterior, nesse ponto do meio, passa por trás do ponto, busca o fio e faça um ponto alto em relevo. Puxa dois e mais dois. Vem no próximo grupinho, nesse ponto do meio, um ponto baixo e faz o ponto picô, repete novamente. Só que eu vou fazer na cor cru. Então, aqui, aonde eu finalizei com ponto baixíssimo, eu vou cortar o meu fio. Dou um nozinho aqui, arrematando, e depois eu faço o meu arremate. Aqui, com o fio cru, eu vou vir aqui nesse mesmo bloquinho, onde eu acabei de fazer o meu arremate. Eu venho nesse ponto do meio, eu tenho três pontinhos, eu venho no do meio e vou prender o meu fio da outra cor. Ó, posso dar um nozinho mesmo, tá, gente? Bem apertadinho. Entro nesse mesmo ponto, olha, no do meio, busco o meu fio e subo três correntes. Uma, duas e três. Pra fazer o ponto picô, volto aqui nas duas cordinhas do pontinho baixo e prendo com ponto baixo. Busco o fio, ponto baixo. Feito aqui o pontinho picô, eu laço o fio, vou lá naquele bloquinho da carreira anterior, mesmo procedimento, olha. Pego nesse ponto do meio, alongo o meu ponto, né, e faço um ponto alto em relevo. Venho no próximo bloquinho, nesse do meio, prendo com ponto baixo e repito. Faço o ponto picô, três correntes, volto nas duas cordinhas do ponto e prendo com ponto baixo. Já laço o fio, vou lá no bloquinho da carreira anterior, nesse do meio, por trás do ponto. Busco o fio, alongo o meu fio, puxo duas cordinhas e as outras duas. E vou fazendo dessa forma esse acabamento. Venho no próximo bloquinho, no ponto do meio, ponto baixo e o ponto picô. E faço o ponto alto. Quando chegar aqui no cantinho, eu volto com vocês, tá? Bom, pessoal, já vim trabalhando, olha, todos esses bloquinhos. Aqui foi onde nós iniciamos. Cheguei aqui, olha, já no meu leque. Fiz o ponto alto em relevo aqui nesse bloquinho. Sem correntinha, eu venho aqui no meu leque, no primeiro bloquinho de três pontos altos. No do meio, um ponto baixo, três correntes e o ponto picô. Volto nas duas cordinhas, prendo com ponto baixo. Venho aqui no meio do meu leque, um ponto baixo e novamente eu faço o ponto picô. Três correntes, volto nas duas cordinhas, ponto baixo. Viro o meu trabalho pra trabalhar em toda essa lateral maior aqui agora, tá? Em todos os quatro cantos do nosso trabalho, será essa a repetição. Então, venho no outro bloquinho, no ponto do meio, um ponto baixo e faço novamente o ponto picô. Três correntes, volto nas duas cordinhas, prendo com ponto baixo. Feito aqui meu ponto picô, eu já laço o fio, venho nesse próximo bloquinho aqui, ó, da carreira anterior. No do meio, faço o ponto alto em relevo. Alongo o fio, puxo dois e os outros dois. Então, aqui eu já fiz o meu cantinho, fica dessa forma o canto, os quatro cantos, tá? Agora, eu sigo normal. Feito o ponto alto em relevo, eu venho para o próximo bloquinho, no ponto do meio, um ponto baixo e o ponto picô. Três correntes, volto nas duas cordinhas, prendo com ponto baixo. Eu acho que fazendo assim com uma outra cor, ele destaca esse ponto, acho que fica bem bonito. Feito o ponto picô, laço o fio, venho no bloquinho da carreira anterior, no ponto do meio, ponto alto em relevo. E sigo com essa mesma repetição. Agora, no próximo bloquinho, no ponto do meio, um ponto baixo e o ponto picô. Lembrando que nos quatro cantos, trabalharemos dessa forma. Eu vou adiantar a minha peça e já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, já dei aqui toda a volta na minha peça. Olha que lindo que fica esse acabamento, gente. Bacana, né? E lembrando que vocês podem compor um belíssimo jogo de cozinha, como eu citei lá no início. Fiz meu último ponto picô, ponto alto em relevo no último bloquinho, no ponto do meio. E agora, eu vou finalizar, olha, com ponto baixíssimo lá no meu primeiro pontinho picô feito quando iniciamos. Ponto baixíssimo e aqui é só cortar o fio e fazer o arremate. Prontinho, pessoal, feito aqui todos os meus arremates. Assim, também, eu finalizo mais uma videoaula aqui com vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado de me acompanhar. E se fizer esse trabalho, poste lá nas redes sociais, que eu quero ver, elogiar e compartilhar o seu trabalho também. Tá, jóia? Muito obrigada pelo carinho e até a próxima aula! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!